Música Aqui, eu tava vendo o perfil dos dois jogadores, cara, vai ser massa, hein? Porque o cara de barba, ele é mais quieto, olha que engraçado, ele é mais quieto, ele é mais quieto, ele é casado, etc, etc. O outro realmente é mais novo que ele, e é mais piadista, é mais pavio curto, um cometeu fraude e assassinato, o outro cometeu agressão, assalto a mão amada. Aqui, tá aparecendo seleção de personagem pra você? Não, eles estão conversando pra mim. Aí, quando aparecer seleção de personagem, empurra o teu controle em cima do carinha lá, tá? Tá. Eu peguei o Vincent, vai sobrar o outro pra você lá. O Léo. E isso. 14 anos, o cara tá querendo... Tá fugindo, cara. Olha só, o cara vai fazer 8 anos, o outro tá 14, e o de 8 quer fugir. Ei, Vincent, qual é o teu plano depois disso? Eu não sei. Eu não realmente pensava sobre isso. Eu tô achando o som muito baixo do jogo, cara. Bom, escolhe teu personagem, eu vou tentar aumentar aqui o som rapidinho. Deixa eu ver só se é um problema no meu PC. Cara, eu não sei nada da história, eu tô bem animado pra saber. O que que vai rolar? O que que vai rolar? Bem, não sei nada da história. Joseph Fares. Algo me diz que esse cara vai marcar o nome dele nas histórias de jovens. Cara, além de ser muito doido... Cadê os microtransactions? Tem microtransactions deste jogo? Estou zoando. Cara, tem bem cara de filme esse jogo, né? Cara de que? Filme Tem Eu acho que esse cara aí e o Vicente é igual os homens, viu? E aí, o leg, comendo Olha lá, já dividiu a tela aqui pra mim Pra mim não, pra mim não é bom, gente Será que tá lagando pra você porque você tá gravando? Não, por causa que eu tenho que reduzir um pouquinho aqui pra achar a bola Então reduz aí, enquanto isso eu vou devagar aqui Deixa aí, macos Get inside Hey, você está bem? O que você quer? Nada Então, você vai embora Claro Oh, meu Deus, mano Esse lugar é ruim É realmente, realmente ruim Eu não sei, eu não posso morrer aqui Eu não perguntei aqui, mano O que você sabe sobre esse lugar? É ruim, mano É ruim, é ruim É realmente? Você está sério? O pior erro de minha vida É o pior erro de minha vida O pior erro de minha vida Prisão barra pesada Prisão barra pesada Que louco esse game, vídeo Eu acho que é lag porque ele tem que pegar a sua imagem e passar pra mim Eu acho que você pode cancelar a minha imagem, não pode não? Sleep, eat, fight Não sei, mas eu acho que é legal isso Eu também acho Oh, cara, eu não posso fazer isso Eu não posso mesmo fight Você melhor aprender rápido, então Oh, cara Eu sou um homem morto Engraçado Engraçado que é o início relativamente parado Mas a atenção dele é muito boa Ele é muito cinematográfico, cara A tua tela às vezes fica maior que a minha O que é isso? 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 O tempo que precisamos. F***ing ass. F***ing ass. Meu nome é Williams, e essa é a minha prisão. E ele pediu vocês. Briga-se. Sim. Quando nós permitimos visitar aqui? Você e ele. Algumas outras perguntas? Bom. Bem-vindo para a sua nova casa. Estamos terminados aqui. Você é o homem, vai sair. Nós não temos todo dia. Vá, 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 vá. Espera aí, ainda mais devagar. Vá, vá, vá lá. Vá, vá lá. Vá, vá lá. Ah, você está lá atrás. Você está lá em cima. Vamos lá. Ei, relaxa. Eu disse, faça. Não. Ei, faça fácil, cara. O que está acontecendo com você? Clique a zona 48. Nossa, Jones, tinha conseguido mais. Me procura aí, na direita. Eu me enrolei aqui, cara. Eu fiquei olhando a sua animação e me enrolei. Aí, ó. Está vendo? Ah, sim. Você está do lado, pô. Você está do meu lado aqui. Olha aí a câmera. Ó, eu sei do que eu aprendi, cara. Tem um tubo atrás da privada. E a lá. Não, não, não. Não me fala, não. Não, não. Não é do game, não, velho. É da série. Normalmente, tem um tubo. Para a comunicação, você diz? Não, comunicação, você dá para ouvir. Mas é para você ir para outro lugar. Entendeu? Mas não dá para escapar. É só um meio. Se você está na cela, é isso aí. Leo. O que? Alguém quer falar com você. Sim? Quem? Eu não sei, cara. Ele está lá. É tudo que eu sei. O que vocês estão olhando? Veja aquele guarda lá. Eu o odeio. Ele me colocou no chão por três semanas. Eu vou matá-lo. Não, cara. Você não pode fazer isso. Ele vai te derrubar e vai ser por bom esta vez. Eu não me importo. Eu ainda vou matá-lo. Encontre pontos de interesse próximos. O que você está mantendo? Eu só preciso encontrar o mesmo. Espera aí. Vou conversar com você. Estou conversando com você. Oh, sim? Como você sabe? Como eu sei? O que é isso? Huh? É isso que eu sei. Algumas perguntas? Oh, bullying. Não me deixe de solucionar, cara. Como você corre? Você tem que apertar o L. Você dá um apertão e ele começa a correr. Só dá um teco. Ei. Olá. O que você está acontecendo? 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 Você não pode ouvir? O que você está acontecendo? 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 Ele é um chiropractor. Ele vai fixar o meu neve. O que? O que? Ele fixa as pessoas. Ele corta as pessoas. Ele corta as coisas de volta. Você sabe? Ele é um chiropractor. O que você está acontecendo? O que eu estou acontecendo? Como é que você está começando a jogar? Esse pedaço é melhor estar feliz, ele está no exterior! Ele pode estar no exterior, mas ele ainda me paga bem, hein? O fato é que ele me paga muito bem para te matar. E eu não te amo, então é uma situação de ganho para mim. Eita! Get in there, nootvice! Hey, hey, what the hell? What are you doing? Goal, Jack! You killed him! Take him down! Come on, motherfucker! I'll jump! E aí, não é louco, cara? Não, 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 não. Caralho, que foda. Foi louco, né John? Nossa cara, que começo, muito bom esse começo. O problema do jogo, cara, é a sincronização. Que eu acho que tem tanta gente jogando, começo a travar. Mas tá muito louco. Aqui você vai. Vamos, eu não tenho nada. Tudo bem, obrigado. Sim, agora. Vamos lá. Vamos lá. Ei, está alguém falando? Não. Eu não ouço ninguém. Eu também. Olha você ali, já está arrumando confusão. Ah! Você me ouve agora? Ei, o que diabos você está fazendo? Ah! Não se foda com mim quando eu estou hungry. Claro, claro. Caralho, cara, vá lá. E eu estou na minha ali comendo. E eu estou na minha ali comendo. E eu estou na minha ali comendo. Como você sabe que é um burro? Nós nem nem gostamos. É isso? Sim. O que você acha que é? Um restaurante? Os驚ismos, principalmente, os caras estão atrás de você. Vá lá. É hora de morrer! Ah, que é isso? Ah, ai, cara... Ah, ai, cara... Ah, ai, cara... Oh, eu não... Ah, ai, cara... Ah... Ah... Ei, pegue isso! Eu vou te matar! Come closer! Let me carve you up! Come on, scumbag! Come on, come on! Where you going? Now I got your corner! Fuck you, man! I'm gonna cut you! Come on, scumbag me! Come closer! Let me carve you up! You gonna wish you'd never been born! Come on, come on! They got us long in the air! Fuck you, man! We're gonna cut you! Slice him up! Now I got your corner! You can run! Die! Ei, grab him! Come here, asshole! Ah, yeah! Yeah, come on! Come on, what do you want? Who wants to die first? You! Yeah, come on! He's gonna do it! He's gonna do it! Ah, come on! Come on! Come on! Caralho, caralho! Take this! Take this! Ah! 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 Caralho, velho! Mais! Caralho, baby! Por isso que aquele prisioneiro no começo do jogo tava falando que esse lugar era horrível, que ele tava quase chorando lá. Ah! Ah!